Se você tem dúvida de como montar e pregar um bolso em uma calça, ou um vestido, ou um calção, esse vídeo é pra você. Sempre que a gente for montar um bolso, a gente tem a parte principal, no meu caso é uma calça. Nós temos esse aqui que é o forro do bolso, tá vendo? Ele vai ter o mesmo desenho dessa parte, no meu caso é reto, é um bolso faca. Mas poderia ser arredondado, como no caso de uma calça social tradicional. E tem o espelho do bolso, tá vendo? Esse não tem o corte, ele é interiço, vocês vão entender o porquê. A primeira coisa é você colocar o avesso do seu forro, com o direito da calça, e passar uma costura aqui, ó, bem no formato que é o seu bolso. Passei a costura, agora eu tenho duas opções. Eu posso, primeiro, passar um pês-ponto, assim, ó, pego bem essa sobra de tecido, vira toda pro lado do bolso. E passo um pês-ponto aqui, ó, bem rentinho a essa costura. Ou eu posso pegar ele, virar dessa forma e pês-pontar por fora. Daí vai aparecer o pês-ponto. Eu uso isso quando a gente não consegue passar bem o tecido, quando a gente não consegue vincar o tecido. Como nesse caso eu consigo vincar muito bem, esse aqui é um linho, eu consigo passar com ferro. Então, eu tô fazendo a minha costura de pês-ponto por dentro, ela vai ficar escondida. Não tem segredo, vai passando assim, e aqui já tá passado, olha só. Ela fica escondidinha, ela fica por dentro do bolso, e ele não vai ficar virando para fora. Tá aqui, pregadinho o meu bolso e pês-pontado. O próximo passo, agora, é eu olhando aqui essa parte do avesso do meu forro, né? Na verdade, aqui é o direito. Eu junto o espelho, o espelho ele tem o mesmo formato desse forro, e eu vou passar uma costura agora. Aqui, tá vendo que ele tem um excesso, uma diferença, isso que vai dar a lateral da nossa calça. Esse espelho, ele tem a lateral da calça. Eu vou passar uma costura, não prendendo na calça, né? Só entre eles, assim, para fechar esse fundo do bolso, deixar bem fechadinho e bonitinho. Aqui, eu já fechei, passei o overlock para dar o acabamento, veja como ele fica solto. Mas, nessa parte de cima aqui, ó, eu prego, para que ele não me atrapalhe depois. E eu já tenho o bolso montado. Tá vendo que aquele espelho, ele tem a lateral da calça, e aqui é onde a gente coloca a mão, está pregado e montado o nosso bolso. Gostou? Então, já deixa seu like. Inscreva-se aqui no canal, porque sempre tem dicas, lives e muita costura para você que gosta desse universo. Mas, também me siga no Instagram, porque é lá que eu mostro o dia a dia dessa escola. É lá que eu mostro os bastidores. E é lá que eu respondo perguntas, converso com vocês. É lá que é o nosso olho no olho. Um grande beijo e até a próxima. E até a próxima.